Vai, vai eu novamente, agora azulão e caldino, caldino e azulão no caldino, repetir É nóis de volta, meu rei, ótimo E na guerra tá embolada, sou bomba, canhal e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz E na guerra tá embolada, sou bomba, canhal e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Sou azulão, meu companheiro, pra você não tá parado Se é pesado, é pesado, não faça maneiro Mas se chamou, sou convidado, tô pegado por você Vé, bota aí que eu quero ver a sua rima, eu não vou assistir TV Correza também não assiste, que cantador não desiste quando começa a cantar Eu não nasci pra ser triste, eu vivo de alegria Que a minha melodia faz que tenha gostado Eu sei da sua teoria, você que é favorável O seu verso é tão suave que só bolso de cajá Eu sou envolvido a trave da casa quando ela fecha Por isso ninguém se fecha, nas rimas que nem falar É cantador, você não deixa, sabe que eu também não deixo Você entende do trecho, do trecho que eu vou andar Eu nunca entrei no desleixo, de cantorinha engolada Por isso a rima é pesada, na hora que irei cantar Olha agora a carga é pesada, se achar que tá pesando Diga que eu vou tirando um pouco pra mão de lá Meu time não pode ir pro tono, é rima de carreirão É pode se virar no pão, é que eu vou no seu caminho Eu vou lhe mostrar azulão, é quem sou eu cantando O couto naquele eu canto é pouco, mas nesse mais vou cantar Você enfrenta seu pouco do mesmo jeito, sou eu Um dia de estourar o pneu e você não vai tremeçar Lembre-se que o ano passado dei uma pisa cantando Deixei seu couro esfriando com pena do condenado Esse ano eu vim zangado e você vai pagar o pato É briga de gato e rato e eu sou um gato valente Naquela eu deixei doente, mas nesse aqui eu lhe mato Na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a bola E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a bola E já vou começar brigando pra defender minha arte Você que também faz parte, pode me enfrentar a cantar E vou lhe bater cantando, sem soltar um palavrão Sem lhe dar um empurrão, seguindo a estrada reta Vou atingir minha meta, sem manchar a profissão Na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a bola E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás E levanta a bandeira branca, se quiser manter a bola Cantando você é forte, pra sonhador e peneira Pena branca e lavandeira, que só canta pro esporte Giovanni tem muita sorte, porque é do pro com a filha Quem não brilha, diz que brilha, só sendo feito na coxa E você é mais um trouxa, que cai na minha armadura E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Você canta muito bem, pra quem não entende rima Rima Maria com prima, rima Pará com Belém Rima reza com amém, rima enrola com viola Você é doido da bola e tá querendo aparecer E se quer cantar, perceba, aprender na escola E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Eu não sei por qual motivo você abre a boca e diz Sou o pior do país, com seus versos negativos Que ele enfrentar o vivo, dá descocho e desprazer Se eu fosse igual a você, tinha um descocho profundo Que a coisa pior do mundo é querer cantar sem saber Na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Eu vim fazer só uma gravação Com você mesmo aqui, vim botar pra te vestir Mas eu vim lhe dar a mão, eu não vim lhe bater não Porque covarde eu não sou, se ninguém não lhe caçou Pois deixa que mesmo caça É hoje que eu lhe devasso na rima, seu cantador Na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Você é um cantador, que de grande só tem um nome Sua vida é passar fome, todo mundo me falou Não tem fama nem valor, ainda quer se grandecer Quando me vê quer correr, eu passo o pé Você cai, se lasca, não canta mais E o caceto é pra valer Na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Eu vim fazer um ensaio, na primeira gravação Você correu do baião, disse que eu cantei bala Mas com isso eu não desmaio, nem corro, nem fico atrás A cantiga do rapaz, tá precisando conserto Vou lhe dar mais um aperto pra ver o que você faz Na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Mantenha a bandeira branca, se quiser manter a paz Na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Eu não sei culpa e motivo, você fala pros povão Eu sou bom na profissão, com seus versos negativos Eu lhe enfrento vivo, aonde você pensar Sou cantor pra lhe topar, suba por onde subir Que eu vou lhe diminuir, na frente eu irei cantar Na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Ando procurando um rei, que eu nem sei se ele existe Se existe, talvez conquiste o trono que eu conquistei Por onde onde eu não sei, se é em Moscou ou praga Desconheço a sua saga, essa que o povo me inventa Já que o rei não me enfrenta, a sua época me paga Eu sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz E na guerra da improvisa, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Você tem uma maneira de iludir, cantador Pena branca, sonhador, xoxa, jogador na peneira Pena branca, lavandeira, tudo isso eu acredito Pena branca, com palito, você quis passar pra trás Se eu já dei, não vou dar mais E a chance a esse mal ser Eu sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Eu tenho dó desse, coitado Nem aprende dele e canta Nem tem voz, nem tem garganta Parece um rato molhado Um puxa saco de lado, eu vou dizer muito bem Cantiga e ele, não tem eixo Só fenda besteira e o teu visto na rondeira E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Se eu quiser eu lhe bato, você do trono não sai Se eu empurrar você cai, se levanta eu lhe mato Corta aquilo, dou pro gato, faço seu corpo uma noca Pegue o veneno de cobra, coloque sua garganta E o diabo toma de conta, não sai carinho E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Isso aqui é um aceno, expanda ninguém expande Isso é pra cantar bom grande, não pra conquista pequeno Tenha cuidado moreno, que aqui a boca é quente Tu só canta em minha frente, na hora que eu quiser Onde eu colocar o pé, derrubo você na frente E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás E levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Não queira se medir os passos, pra guiar no meu caminho Você já está pertinho do abismo dos paracaços É hoje que eu lhe desgraço, com sua cantiga imunda Se eu der um tapa profunda, na cara desse feliz Ele vai ver o nariz passar por perto da boca E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás E levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Eu vou pagar desimproviso, o balai que você fez Se tenho, eu tenho seis, aí eu já me consensizo O que eu digo, eu analiso, o azulão tu analisa Sei que você é improviso, do jeito que eu improviso Você precisa, 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 você precisa E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser manter a paz Azulão, muito obrigado, muito obrigado Azulão Pega aqui na minha mão, pro mim já tá desculpado Se você e eu tem me atacado, você também me atacou Se você o maior pegou, o amigo eu também peguei Você cantava com você e nenhum dos dois apanhou Olha o poeta cantando, eu respeito seu talento Tirado do pensamento, tudo que tá improvisando Eu sou poeta, sonhando, putano pra derreter Cantando o que é com prazer Esse seu jeito que faço, cantador não é relato Putano pra derreter E na guerra da embolada, sou bomba, canhão e gás Levanta a bandeira branca, se quiser ir a paz Galdino Téia tá lá, sou eu, o Galdino Repentista é o número do canal Isso Azulão da Mata, a fera do repente Eita, nós dois, Galdino, sempre fazendo alguma coisa Verdade Quero chamar a atenção do povo, né? Essas são algumas coisas meio complicadas Mas nós se complica e consegue dar certo E a gente E o desafio é desse jeito E pra visa, faz de canto Beleza Obrigado, Deus te abençoe